Hoje é aniversário da minha mãe. Eu comprei um presentão pra ela. O que você comprou? Um carro. Bom, um carro não. Um carrão. A promoção Tang Nota 10 vai dar muitos prêmios. Envie quatro códigos de barras e responda qual a bebida que é nota 10 porque tem vitaminas A, C e ferro. Você concorre a cinco kits nota 10. Participe!